A você aniversariante, escrevi esta linda canção Que a paz reine em sua vida, que Jesus lhe derrame a benção Que a divina luz lá do céu, ilumine o caminho seu Nesta data que se comemora, mais um ano que você viveu Desejamos que seja feliz E no próximo ano que vem, cantaremos a ti novamente Parabéns, parabéns, parabéns A você aniversariante, escrevi esta linda canção Que a paz reine em sua vida, que Jesus lhe derrame a benção Que a divina luz lá do céu, ilumine o caminho seu Nesta data que se comemora, mais um ano que você viveu Desejamos que seja feliz E no próximo ano que vem, cantaremos a ti novamente Parabéns, parabéns, parabéns A você aniversariante, escrevi esta linda canção Que a paz reine em sua vida, que Jesus lhe derrame a benção